Olá pessoal que segue o Rodando pelas Américas. Oi pessoal. Olha que visual legal. Nós estamos ainda no Rock Mountain, no parque, dando a volta na trilha ao lado do, ao redor do lago. Lake Bear. Isso. É bem bacana. Olha só. Você pode andar pelas árvores, você pode andar entre as árvores. A gente não está rindo de mim porque eu falei errado. E aqui tem o lago. Cuidado para não escorregar. Ops. Nós acordamos que estava um dia bem bonito com o sol, mas agora já choveu, já parou de chover, já deu provoada. Essa caminhada está definida lá na frente, na placa, como uma caminhada difícil. Mas eu acho que é só pela dificuldade de caminhar mesmo no gelo, porque ela é relativamente curta e tranquila. A gente já fez bem mais difícil, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vimos nenhum urso ainda, dizem que tem ursos no parque. Beleza, depois eu vou mostrar mais alguma coisa aí. Oi galera, vamos lá, o Verda Paul, Rock Mountain. Colorado, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Ao fundo as montanhas, que chegam a 12 mil pés, cerca de 4 mil metros, onde nós estávamos, lá em cima. Fomos até o topo já. Estamos pensando em voltar e cruzar novamente o parque. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto